O presidente do PSD, doutor Pedro Passos Coelho, e o presidente do CDS-PP, doutor Paulo Portas, promoveram hoje uma reunião que está ainda a decorrer com um grupo de constitucionalistas e politólogos que teve um objetivo, o de proceder à análise da atual situação política e constitucional que vivemos. A rejeição do programa deste governo, o vigésimo governo constitucional, abriu uma crise política sem precedentes em Portugal, rompendo com um conjunto de convenções estabelecidas em 40 anos de democracia e que informavam o sistema de governo português. Num cenário normal, não havendo obstáculos constitucionais à realização de eleições neste momento, uma alternativa política de que o Presidente da República sempre disporia no âmbito do sistema de governo semipresencialista passaria pela dissolução da Assembleia da República e pela convocação de eleições legislativas. Os constitucionalistas ouvidos pronunciaram sobre este quadro político-constitucional, sobre as alternativas possíveis para a sua superação, bem como sobre as consequências das alterações ao sistema de governo que resultam da presente crise política. Me pergunto então para que conclusões é que chegaram nesse sentido? Se há de que alguma proposta concreta, há um menos algo que não fosse? Como disse, o objetivo desta reunião foi o de promover uma reflexão sobre uma situação que é de facto uma situação sem precedentes na vida política portuguesa dos últimos 40 anos. E portanto, nesse contexto, o objetivo desta reunião não é chegar a conclusões, é permitir aos líderes dos dois partidos da coligação ouvir um conjunto dos mais reputados especialistas nacionais nestas matérias para que possam depois refletir sobre o que ouviram e tomarem as iniciativas que entenderam. Repare, eu não vou, vai-me permitir que lhe responda nestes termos, eu não vou transformar digamos num evento político aquilo que é uma reunião dos dois líderes da coligação com um conjunto de pessoas que são reputados constitucionalistas e politólogos e que se disponibilizaram, disponibilidade que agradecemos, para aconselhar nesta situação que é uma situação sem precedentes e uma crise política como Portugal nunca tinha conhecido e portanto, questões políticas são questões decididas, questões políticas, se não fizesse sentido, eu aliás não disse que a discussão foi apenas sobre a revisão constitucional, foi de aconselhamento sobre toda esta situação que o país vive, se não fizesse sentido, na nossa perspectiva esta reunião não teria tido lugar e sobretudo as pessoas que se disponibilizaram a estar presentes não teriam assumido essa disponibilidade. Tudo o resto são considerações de natureza política que eu deixo para os órgãos próprios do CDS, do PSD e do CDS e portanto não vou pronunciar mais sobre essas matérias. Eu não disse que foram discutidas alterações, o que eu disse foi que no contexto, eu não disse isso, eu não vou entrar em detalhes sobre o que se passou lá dentro, desde logo, porque não se trata de reuniões partidárias e porque as opiniões que lá foram expendidas devem permanecer aí. O que eu disse foi que o país atravessa uma crise sem precedentes, essa crise tem que ser, sobre ela tem que se fazer uma reflexão e essa reflexão que está ainda, creio eu, em curso, ou pelo menos estava quando eu saí da reunião. Muito obrigado. 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 Obrigado.